O Ministério do Trabalho paga hoje mais uma parcela de mil reais do auxílio para taxistas e caminhoneiros. Nós vamos agora a Brasília para falar com a Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você e saber quantas pessoas vão receber essa ajuda nessa nova etapa do pagamento. Bom dia, Mariana. O auxílio será pago para mais de 673 mil pessoas. São 295 mil taxistas e mais de 377 mil caminhoneiros. O pagamento estava previsto para o dia 22, mas foi antecipado. O auxílio motoristas foi criado para minimizar os impactos dos altos preços dos combustíveis durante a pandemia e foi dividido em seis parcelas. A que está sendo paga hoje é a quarta parcela e os pagamentos vão até dezembro. Os interessados tiveram até o dia 14 deste mês para enviar a documentação necessária. No caso dos caminhoneiros, uma autodeclaração e no caso dos taxistas, o cadastro emitido pelas prefeituras. Mariana, Edu.